Oi gente, bom dia! Então, hoje dia 4 de fevereiro, uma quinta-feira. Vamos lá com o nosso módulo 1, aula de ciências. Lá no capítulo 1, olha só, nós vamos falar sobre o universo, né? Então, a observação do céu sempre encantou os seres humanos, além de orientar muitas de nossas atividades. O céu, ele se apresenta como uma janela para algo muito mais amplo e além do que podemos ver, o universo, né? Vamos então agora lá na página 182, falando em astronomia. Leia a tirinha abaixo, olha só, um mostrando o homem na pré-história, outro no século XV, outra nos dias de hoje. Então, como ele observa o céu? Olha só, ele observando, só olhando, né? O outro já com um instrumento de observação e o outro aqui, olha, com o computador, certo? Observando a tirinha acima, o que ela está mostrando, né? Então, acabamos de ver que ela está mostrando aí o ser humano, né? Durante toda a sua existência. A questão da observação do céu, que sempre ele fez essa observação. Como é chamado, então, o instrumento de observação que aparece, né? No segundo quadro, para que ele é utilizado. Então, gente, esse instrumento, olha só, é uma luneta, né? E ele serve exatamente para observar os astros aqui, né? Esse instrumento, ele é utilizado exatamente para isso. Então, gente, observando a tirinha, nós podemos notar que o céu, ele sempre despertou, então, o interesse do ser humano, né? Quando nós olhamos para o céu, nós podemos observar alguns astros, como a lua e o sol. A lua e o sol, assim como a terra, vários outros astros e o espaço entre eles, constitui o universo, né? A lua, olha só, é um dos astros que faz parte do universo. Então, a astronomia é a ciência que estuda os astros do universo. E as pessoas que trabalham estudando os astros, né? São chamadas de astrônomos. Os astros do universo, agora lá na página, olha só, página 183. Observe a fotografia a seguir. Olha só a fotografia. O que são os pontos brilhantes que podemos ver na fotografia ao lado, né? O que podem ser? Então, o universo, ele é formado pelos astros, pelo espaço entre eles e por tudo que existe nesse espaço. E entre os astros que compõem o universo, nós podemos citar as estrelas, os planetas, os satélites naturais, além de outros corpos celestes, como os meteoroides, os cometas. Temos também as estrelas e constelações, né? As estrelas que são astros do universo que emitem luz. Por isso, são chamados de astros luminosos, ok? Seguindo agora lá na página 184, vimos aqui que o Sol é a estrela mais próxima da Terra, né? E que ilumina o nosso planeta, certo? E que o Sol é apenas uma das inúmeras estrelas no universo. E também um astro muito quente, certo? Aqui, você já ouviu falar em constelação, né? Constelação é exatamente, gente, um conjunto de estrelas. Olha, aqui nós temos uma constelação chamada Ursa Maior, né? E temos aqui também uma constelação de Órion, que é vista da Terra nessa forma aqui. Olha só. Aqui no estudo dos planetas, né? Os planetas são astros do universo que não possuem luz própria e que se movimentam ao redor de uma estrela, né? E a Terra, o local onde vivemos, é um planeta. E como não emitem luz próprias, os planetas são chamados de astros iluminados, certo? Pois eles recebem luz de uma estrela, no caso, o Sol. A Terra e outros sete planetas se movem ao redor do Sol, que é uma estrela, e recebem a luz emitida por ele, né? Pelo Sol, tá certo? Aqui nós temos, olha, o Plutão, que deixou de ser planeta, né? Até o ano de 2006, o Plutão era considerado o nono planeta do Sistema Solar, só que por uma decisão da União Astronômica Internacional, ele passou a ser classificado como um planeta não. E isso deve, se deve ao fato de que Plutão não possui todas as características para ser classificado como um planeta. Aqui nós temos o nosso momento de cidadania, que são as pesquisas espaciais em nosso cotidiano. Olha, muitas invenções, né? Olha, como tênis, um traje espacial, né? Lente de óculos, aspirador de pó, né? Se deve ao fato de as pessoas pesquisarem, né? Que tipo de material pode ser utilizado em uma missão, né? Em uma missão ao espaço, certo? E com isso se descobre, né? Se inventa várias coisas, tecido, vários tipos de materiais. Aqui nós temos uma atividade, olha só, que pede para você traçar o caminho do foguete até a Lua, tá? Passando apenas por nomes de planetas, certo? Temos aqui, olha, essa professora, né? Que levou para a sala de aula, um aluno, né? Levou para a sala de aula uma maquete representando alguns astros do universo e pede que você escreva as palavras do quadro nos espaços adequados. Quem é o planeta, quem é a estrela, no caso, e quem é a Lua. Aí, né? Olha só, vai ficar fácil essa daí, viu? Então, vamos aqui agora na página 188, que fala sobre os satélites naturais, né? Olha, aqui fala, este astro é o Sol, você vai completar, que é uma estrela. Este astro é a Lua, que é um satélite natural, ok? Então, os satélites naturais são os astros que não possuem luz própria, né? E que se movem ao redor de outro astro, assim como o planeta, ok? Certo? Então, quase todos os planetas que formam o sistema solar possuem satélites naturais, também conhecidos como Luas, né? A Terra apresenta apenas um satélite natural, né? A Lua. Júpiter tem 79 Luas. Saturno tem 72, 62. Marte possui 2, Urano possui 27, e Netuno possui 14 Luas. E temos também os satélites artificiais, né? Observe aí a fotografia abaixo, né? O que essa fotografia apresenta? Ela apresenta aí uma parte do planeta, vista do espaço. E quem faz, quem fez essa fotografia foi um satélite, né? Um satélite artificial que é colocado no espaço por nós, seres humanos, para que a gente possa estudar melhor a Terra, os acontecimentos, ok? Então, aqui nós vamos agora, olha só. Nós temos vários tipos de satélites artificiais. Nós temos o satélite meteorológico, que ele é utilizado para investigar as condições do tempo na Terra. O satélite de comunicação, que ele é utilizado para distribuir sinais de internet, de telefonia, de TV para a Terra. E tem o satélite de navegação, que é aquele utilizado por sistemas que localizam, como o GPS, né? Que vocês já devem conhecer, saber mais. Então, aqui nós temos outros astros, né? Olha, temos aqui, vemos aqui esse esquema. Olha, os cometas, que são formados principalmente por gelo, poeira e gases. Olha, aqui a representação de um. Temos os meteoroides, que são corpos formados por rocha ou metal, certo? E quando o meteoroide, ele atravessa a camada de ar que reveste a Terra, ele se torna incandescente e deixa um racho luminoso no céu. E esse fenômeno é chamado de meteoro ou estrela cadente, como às vezes a gente vê. Então, os meteoroides, eles podem ser destruídos completamente, completamente antes de atingir o solo, ou podem atingir a superfície da Terra, como citado na manchete da página, né? Essa manchete aqui, olha. Equipe encontra grande pedaço de meteorito que caiu em Lago da Rússia. Então, ele pode cair, sim, na superfície da Terra e, às vezes, deixam marca no solo, que são as crateras, ok? Gente, aqui nós temos uma atividade, olha, que você vai fazer com base nesse estudo que a gente acabou de fazer, né? Olha só, o que pode acontecer com a quantidade de lixo espacial ao longo dos anos, se esse tipo de material continuar sendo lançado no espaço? O que você acha, né? E um dos problemas do lixo espacial é que ele pode se chocar com alguns satélites artificiais que estão em funcionamento, né? Podendo, então, danificar esses satélites. Então, você vai dizer aí quais são os prejuízos, né? Para o nosso cotidiano, que esse fato pode provocar. No caso de algum lixo do espaço, né? Se ele se chocar com algum satélite, pode danificar o satélite e a gente ficar sem sinais. Não é verdade? Ok? Também temos aqui sobre o cometa Halley, né? Que é um dos mais conhecidos. Fala sobre a última passagem dele, né? Então, o cometa é um astro luminoso ou iluminado? Fala aí para a gente, o que você acha? O cometa Halley pode ser visto da Terra a cada 75 anos. Então, ele pede aqui que você calcule em que ano ele poderá ser visto novamente da superfície da Terra. Posso dar uma dica? A última aparição foi em 1986. Então, você vai somar 75 com 1986 e a gente vai descobrir o ano em que ele poderá ser visto. Tá certo? De que maneira nós podemos observar astros da superfície da Terra, né? Como os cometas de forma mais detalhada do que a observação. É como os cometas de forma mais detalhada do que a observação a olho nu. Então, de que maneira nós podemos observar? Certo? Você pode colocar aí que a gente precisa de equipamentos, né? Para a observação, como a gente viu lá. Uma luneta, um telescópio, certo? E na terceira questão aqui, diz o seguinte. Fernando pretende visitar a sua mãe que mora na praia, né? Ele telefonou e contou para ela sobre a visita. Antes de iniciar a viagem, ele consultou a previsão do tempo, né? No jornal impresso, no jornal papel. Durante a viagem, Fernando utilizou um GPS para se guiar nas estradas. Então, aqui ele pede que você ligue, olha. Qual é o satélite de comunicação? Para telefonar, ele vai precisar do satélite de comunicação. Para consultar a previsão do tempo, ele vai precisar do satélite meteorológico. E para utilizar o GPS, vai utilizar o satélite de navegação. Então, gente, terminamos aqui a nossa primeira aula de ciências. E até a próxima. Tchau, tchau.